Doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem? E você, como é que está? Estamos bem também. Doutor, temos uma plantação aqui no nosso jardim. É, atendendo a pedidos, nós estamos trazendo algumas plantas, inclusive aquelas que são mais comuns. A proposta hoje é dia da saúde. Hoje é. Normalmente, a gente pensa na saúde como uma coisa que entra pela boca que a gente tem, que se mantém. É verdade. Então, eu resolvi trazer algumas plantas de uso mais comum. Essa é uma planta que as pessoas me pedem muito, nós já falamos anteriormente, é a banaba. A banaba, minha gente. É a banaba que ajuda a emagrecer, baixar diabetes, colesterol. Exatamente. Inclusive, há uma pergunta de uma telespectadora que pergunta sobre gordura no fígado. Normalmente, no metabolismo de açúcar, a gente começa a ter muito açúcar no sangue, mesmo quem não tem diabetes, começa a acumular esse açúcar no fígado, na forma de triglicéridos. E o triglicéridos depois vira gordura no fígado, que tecnicamente os médicos usam chamar de esteatose. Isso é um problema grave, porque isso aí pode desenvolver uma cirrose. Existem vários estudos científicos que mostram que a banaba reduz o triglicéridos, portanto, reduz a causa, a fonte de gordura no fígado. Além disso, ela tem uma ação para abaixar a diabetes, abaixar a glicemia, também ajuda no colesterol. Vai ajudar a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. E outra coisa interessante, porque hoje é sexta-feira, porque muita gente vai na exposição, vai encher a cara, ela também age sobre intoxicação alcoólica. Ah, é? Eu aproveitei trazer a banaba, porque ela está com uma bolinha aqui, um frutinho, então as pessoas vão ver na cidade várias árvores dessas. Quem tiver dúvida, lembre-se, folha bem grande, tamanho de um palmo, 25 centímetros a folha. E essas bolinhas, vai ter mais bolinhas. Se quiser pegar, pode ficar com essas bolinhas. Mas a bolinha tem efeito? Não. Na verdade, eu trouxe só para mostrar para as pessoas que quem tiver dúvida na hora de pegar, verifica. Se tiver uma bolinha que é o fruto e ainda não está aberto, pode pegar sem medo. Gente, vocês viram o tamanho da folha, né? Para não ter mais dúvidas sobre a banaba, todo mundo pergunta da banaba. Olha o tamanho da folha dela. Ela já nasce com a folhona assim? Claro que não, né? Todo mundo nasce pequeno, vai crescer, ela vai nascer com uma folha que é um pouco menos. Mas eu digo, em quanto tempo ela chega nessa folha? Porque às vezes a gente encontra na rua e a folha não está grandona. Como é que a gente vai saber que é a banaba? Como eu disse, nessa época do ano ela vai ter frutinho. Então a pessoa olhou o frutinho e as folhas, com o tempo, elas vão ficando grandes. Se não olhar para uma folha grande, uma folha pequena que ainda está em desenvolvimento, olha a parte mais velha. Olhou a parte mais velha, está grande, pode pegar. Perfeito. Vamos para essa aqui agora. O que seria isso, doutor Paulo? Eu vou te pedir que aperte a folha. Nossa, mas dói? Exatamente isso que eu queria chamar a atenção. Essa é a famosa espinha da santa, é a espécie de planta mais estudada no Brasil. Ela tem reconhecimento do Ministério da Saúde como eficaz para controle de gastrite e úlcera. Ela também, por ela ter ação sobre o estômago e reduzir essa inflamação, porque gastrite é uma inflamação, ela acaba tirando um pouco aquela fome. Portanto, em regimes para emagrecer, é necessário usar espinha da santa. Há uma outra espectadora que perguntou se espinha da santa é bom para gastrite. Confirmando, pode usar, deve usar, é uma excelente opção. Inclusive, a gente recomenda ela junto com uma outra espécie que eu trouxe aqui. Que é o lemongrass. Que é o lemongrass. E eu quero pedir que você segure. Ops! Essa aqui tem uma folha que raça no chão. E as pessoas conhecem mais essa daqui, ó. É a igual? Veja a diferença de tamanho. Essas duas plantas são primas. Esse aqui, que está na minha mão, que está para o lado esquerdo da câmera, é o capim-limão, o chá de estrada, erva cedreira. Aqui na sua mão, no lado direito do vídeo, tem o lemongrass. Vocês podem ver que ele é muito maior. Ele é mais que o dobro do comprimento. Ela é assim também no chão. E é uma planta que cresce muito bem. É uma excelente alternativa para a redução da pressão arterial. É uma excelente opção para ajudar a dormir. E tomando junto com a espinha da santa, ela melhora esse problema de gastrite. E também reduz aquela ansiedade que nos leva a comer sem necessidade. Suco ou chá? No caso da espinha da santa, é um chá. No caso do lemongrass ou da erva cedreira, pode tomar na forma de suco. Mas se forem tomar as duas juntas, é melhor fazer um chá. É, né? Faz um chá. A água, quando está quase fervendo, coloca lá um ponhadinho, abafa três minutos, assim? De três a um pouquinho mais. O suficiente para que a água de quente fique morna, em condições de você tomar sem queimar a boca. Aí pronto. Certo, perfeito. E essa outra ali, doutor? Lu, eu estou pegando essa erva aqui. Eu já trouxe um exemplar. Uma telespectadora trouxe aqui para nós. A dona Dirce. Ô, dona Dirce. Então, Lu. Que é a mãe do berranteiro aqui, o Tedes. Ela trouxe para ela. Essa planta, nós usamos vários nomes, mas o nome que me parece mais adequado é orégano cubano. Porque é alomático, né? Exatamente. Ela tem esse aroma, é uma planta, apesar do nome, ela é de origem da Índia. Ela é muito estudada na Índia, tem muitos usos. As mulheres, quando tem cólicas, usam. Crianças também usam, apesar desse amargo. Ela é excelente também para o fígado. Tem vários outros nomes. E se chamá-la também de hortelã, não é de todo errado. Embora a hortelã seja uma outra espécie, e elas são famílias próximas. Então, é possível usar essa denominação. Não gosto. Eu acho melhor a gente chamar de orégano cubano. É uma planta muito rústica, cresce bem, é rasteira, pode ser usada na forma de chá ou de suco. Se fizer um suco, como você já me perguntou anteriormente, fica muito amargo. Eu, particularmente, não gosto. Para que serve mesmo isso aqui? Ela é excelente para cólicas. Cólica. Tanto cólica menstrual, como cólicas de criança. E também tem uso, nas regiões mais pobres da Índia, para problemas ginecológicos. Porque ela tem ação antibiótica, controlando tricomonas, controlando candidíase também. Ela é aveludada, né? Exatamente. Isso é uma característica da folha. Existe uma planta que no Brasil nós chamamos de boldo, que algumas pessoas erroneamente falam boldo do Chile. Na verdade, essa aqui é uma prima do boldo, que na verdade a gente usa o nome de boldo do reino. Doutor, hoje por ser o dia da saúde, qual é o seu conselho para as pessoas ganharem mais saúde? Bom, a primeira coisa é que saúde é uma condição de equilíbrio que todo organismo tem. Então, a gente tem equilíbrio, tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz. O recurso da planta medicinal é uma forma da gente recuperar esse equilíbrio. Portanto, o que a gente tem que fazer? Como você preconiza, recomenda e muitas pessoas fazem. Tenha atividade física, faça seu esqueleto chacoalhar. Tenha uma alimentação equilibrada, saudável. Faça a injeção de líquidos, pelo menos dois litros por dia. E no caso de alguns problemas, você tem uma indisposição intromacal, tem uma pressão alterada, uma dor de cabeça, você pode se valer de uma planta medicinal, porque esse recurso, a planta medicinal, faz parte da nossa história. Então, nós devemos usar a planta medicinal primeiro, depois pensar se o problema não resolver, nós devemos procurar um médico, depois um especialista. E, eventualmente, o especialista vai perceber que ele tem que voltar com aquele recurso que a nossa vovó, as nossas vós, bisavós, recomendavam. A planta medicinal é um recurso que está sendo estudado. O mundo inteiro estuda. Os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido, mais rico do mundo, as pessoas fazem uso de plantas medicinais, inclusive como a banaba, que eu acabei de mencionar. Então, equilíbrio é a palavra-chave da nossa vida, considerando alimentação, atividade e os medicamentos que a gente tem disponível para tomar. A gente, propositadamente, convidou o doutor Paulo para esta sexta, e não de quarta-feira, como de costume, porque hoje é o dia da saúde. E como o doutor, ele sempre traz saúde através das plantas, a gente achou muito oportuno levar para você, para o seu final de semana, essa consciência de você atentar para a sua vida. E saúde, gente, saúde não é só corpo, tá? É a saúde da mente também, a saúde da tua alma, é a saúde do teu espírito. Tudo tem que estar em dia, tá? Mas saúde começa pela boca, e a gente enfia a saúde lá para dentro, através de um chá que faça bem, de um suco, de alimentos corretos. Fica a dica para você, tá bom? Doutor, muito obrigada, até quarta. Até quarta, com certeza.